Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil, praticagem do Brasil no rumo certo, apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Almirante Palmer, são 48 anos de Marinha. Quais são os bons ventos agora? Os bons ventos realmente, primeiro eu vou pedir permissão para você para falar dos bons ventos do passado que foram maravilhosos. 48 anos que eu acho que é uma vida, jamais gostaria de ter vivido outro tipo de vida. É, sou muito realizado, a Marinha para mim é tudo, tudo. Bom, e depois que a gente sai, a gente tem que se compenetrar que a gente está fora. Tem outras pessoas que vêm aí e que são capazes de fazer talvez muito melhor do que nós fizemos. Então tem que desapegar, eu costumo dizer, não adianta a gente querer ficar apegado, né? E assim vai, a Marinha está sendo tocada muito bem, com pessoas mais novas, etc. E depois que eu saí, graças a Deus eu consigo tentar me manter atualizado com as coisas do mar, através de atividades que nenhuma delas é remunerada. Nenhuma delas é remunerada. Mas eu gosto de trabalhar, por exemplo, instituições como a Abravela, que procura incentivar a educação marinheira, a vela educativa. Eu procuro, estou ajudando muito e participando do conselho diretor de uma entidade que pretende, que é a Maré Nostro, fazer anualmente um grande encontro no Brasil sobre coisas do mar. Eu sou candidato à diretoria da Organização Hidrográfica Internacional, então eu sou plenamente realizado e ainda continuo velejando, porque eu sou tripulante de um barco a vela, de um amigo meu, que eu sou o navegador, ele é o comandante e agora eu sou o navegador. Quer dizer, eu me sinto um marinheiro, que aliás é o que eu sempre fui e que eu mais gosto de ser. Almirante Palme, parabéns do Amigos do Mar. E nessa nossa nova empreitada, conte conosco com a divulgação do programa e bons ventos para todos nós. Eu acho o trabalho de vocês, em prol da mentalidade marítima, importantíssimo. O país até hoje ainda não obteve essa consciência e é com pessoas como vocês que talvez algum dia ele consiga obter essa consciência. Parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí